Imagina você chegar na sua arquiteta com um apartamento pequeno e pensar, onde eu vou colocar o quarto? E ela vem com a ideia, que tal fazer um mezanino? Vem conferir esse tour, porque tá incrível! Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer! Eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa seu like, que é muito importante, e um comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês, gente! Comenta, curte, compartilha, que a gente ama! Eu acompanho tudo e a gente tá o quê? Rumo a 400 mil, hein? Já chegamos em 400 mil? Será? Espero que sim! Ou não? Se não chegou, se inscreve, é de graça, gente! Só apertar no botãozinho e pronto! Hoje, a gente vai ter uma pessoa que já apareceu aqui no canal, inclusive foi de muito sucesso a aparição dela por aqui, e ela voltou com a farda toda! Vem, Gabi! Olá! Bem, e você, Gabi? Tudo jóia! Então tá bom! Hoje você tá sozinha, né? Hoje eu tô sozinha, a Bruna não pôde por incompatibilidade de agenda, mas ela participou aqui do projeto comigo. Ótimo, legal! Eu sempre deixo o arrobinha delas passando aí na tela e aqui embaixo no box de informação pra vocês. Gabi, vamos falar quantos metros quadrados tem esse apartamento aqui? 25 metros quadrados sem mezanino, com mezanino 31 metros quadrados. Caraca! E deixa eu tirar uma dúvida, você fez o mezanino? Ou já tinha? Não tinha o mezanino, era sem mezanino. Essa era a ideia? A proposta ou não? Foi a sua ideia que veio? Tipo, não, vale a pena fazer o mezanino aqui? Não, vale a pena fazer o mezanino aqui. Cara, mas... A cliente já veio com isso porque ela viu o outro vídeo, que você acabou de comentar, e ela visitou o outro estúdio, veio pra cá já com a ideia de mezanino. Ela já queria também. Já queria o mezanino. Gente, eu amei, porque assim, um apartamento pequeno, de repente, virou um apartamento muito maior. Fica muito maior. Gente, vamos parar de falar aqui, vamos lá na porta pra gente começar o tour e mostrar tintim por tintim? Vamos. Então, bora lá. Gabi, porta de entrada. Cozinha. Já era o projeto da cozinha aqui? Qual foi a ideia principal? Na verdade, esse apartamento foi comprado para investimento. Então, alguns itens nós acabamos mantendo por questão de custo. Então, esse tampo aqui é da construtora, foi entregue pela construtora, ele é de granito, preto, São Gabriel. E aí, nós fomos incrementando, né? Colocando aquela cor que a gente adora. Então, aqui a gente entrou com esse azulejo da Porto Belo, instalado na vertical. Legal. Pra dar um charme, fazer uma graça. E aqui também usamos o verde, né? Aqui nos armários, é o verde mind. E aí, depois, a gente entrou com a madeirada pra cima. Que madeira é essa? Você lembra, Gabi? Com a arutrende. Nossa, que lindo. E eu adorei que esse vidro é aquele canelado, é isso? É o canelado. Gente, que lindo. E ficou muito legal. E é bom que, quando você colocou o vidro, dá uma amplitude também, né? A ideia foi essa. Como o pé direito é alto, então a gente conseguiu subir os armários, né? Elevar, fazer essa altura maior. Então, a gente tem um armário baixo aqui também, né? Legal, que dá pra usar. Dá pra usar. Colocar xícara, copo. Aqui é a caixa do depurador, né? Esse é aquele depurador. Que é retrátil. E aqui a gente tem essa caixa, né? Que ele precisa colocar essa caixa. E aqui ainda dá pra armazenar algumas coisas que fica mais fácil o acesso. E esse é um pouco mais alto. Que também dá pra armazenar bastante coisa. A gente colocou nessas com vidro e duas fechadas ali. Muito legal. E aqui... Seu ponto forte, né? Eu gosto de cor, né? E aqui é o terra roxa, que a gente resolveu fazer todo esse paredão de entrada, né? Pintamos porta, fizemos ele bem colorido mesmo. E ficou muito legal. E aí, você consegue usar a mesma tinta que pinta na parede e na porta, Gabi? Ou não? Sim, foi a mesma tinta. A gente entrou com a mesma tinta. Pintamos a porta. Essa porta já estava aqui, existente, né? A gente não precisa trocar, não precisa fazer nada. Nós pintamos batente e porta. Então, ficou tudo da mesma cor. Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos entrar no banheiro, depois a gente segue ali pra cozinha? E o banheiro é uma surpresa, porque também tem uma cor no banheiro. Então, bora. Vai, banheiro. É banheiro ou é o papo, Gabi? Banheiro. Banheiro mesmo. E tem cor, né? Tem cor. Mas o banheiro todo colorido. Inclusive, atrás da porta é verde também. É? A porta também é verde? A porta é verde. É verdade. E aqui do ladinho também, né? Isso. Pra hora que você olhar do banheiro, você vê o verde. Porque você vai fechando a porta. É verdade. Aí dá pra ver bem na hora que reflete no espelho. Muito legal. Você manteve alguma coisa da construtora? A cuba da construtora, a bancada também da construtora. Nós trocamos a torneira. Colocamos preto pra também, né? Os acabamentos todos são pretos. Aí esse espelho orgânico, os nichinhos pretos. E fizemos esse armário aqui. Ele é até estreitinho, mas cabe bastante coisa. Tem toalha ali. Pode abrir pra mostrar? Pode, pode abrir. Nossa, é verdade. Ele cabe, sim, bastante coisa. Embaixo é uma gaveta. Ai, embaixo ele é uma gaveta. Ah, eu adoro quando já faz assim com o cano, pra é mais fácil pra... Pro sifão, né? Já fica o corte do sifão. Organiza e fica mais fácil. E ali dentro do box, você colocou... Ai, o queridinho, eu amo o Metro White. É. Aqui nós trocamos o piso e o revestimento do box. Aqui nós colocamos porcelanato no piso e o Metro White dentro do box. Pra dar esse charme aí. Ficou muito legal. E eu achei que foi bacana, assim, se reparar de modo como um todo. Você teve bastante custo-benefício. Pelo menos no banheiro dá pra perceber muito isso, né? A parede pintada de verde, os nichozinhos que você trouxe ali também, né? Isso. A ideia aqui foi aproveitar o máximo que deu, né? De pia, bancada, que isso realmente eleva o custo no projeto. Sim. Porém, cada ponto, decoração, nicho, vai incrementando e deixando o projeto. Eu não sei se é. Acredito que seja. Parece muito. Esse nicho é muito parecido com o da Leroy Merlin e o espelho também. É da Leroy Merlin. É da Leroy Merlin, né? É da Leroy Merlin. A torneira também é da Leroy Merlin. Os acabamentos de torneira. O toalheiro elétrico também é da Leroy Merlin. Eu falo sempre isso. Eu já vou te abasar, o meu amor da minha vida. Mas eu vou ter que falar, porque assim, a real é que na Leroy Merlin, o legal é que você consegue cortar de tudo. Então, se você tá recorbando, se você precisa de cimento, piso, porcelato, você consegue encontrar. Tudo. Se você tá na fase de decoração ali, do espelho, até os negócios de colocar no banheiro, torneira. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Então, não importa a fase da obra que você tá, você consegue resolver tudo. E sem contar, isso agora eu vou dar a dica. Sempre quando tem festivais na Leroy Merlin, eu sempre posto no meu Instagram e sempre coloco aqui. Se tiver rolando, eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês e passando aqui na tela. Porque é sempre bom você aproveitar os festivais, as promoções, que aí tem um custo bem elevado. Eu paguei, acho que quase 30% mais barato o piso da minha casa, tá? Ai, que bacana. Que eu peguei numa promoção da Leroy. Então, eu amo. Aqui também, o azulejo é Porto Belo, mas foi comprado na Leroy Merlin. O piso também é da Leroy Merlin. O piso do banheiro é da Leroy Merlin. Aqui, nós fizemos um cimento queimado. Como é que faz isso? Eles entregaram, tipo, no contrapiso. No contrapiso. E nós entramos com uma nata de cimento e fez todo esse andar aqui de cimento queimado. Que legal. Você acompanha as obras também, Gabi? Acompanho as obras. Faz tudo, então. Faço tudo. Faço projeto, acompanho a obra e entrega o final. Entrego pronto, assim, com decoração e tudo. Que legal. E aí, dá muito trabalho? É mais econômico? Vale a pena? É mais econômico. Vale a pena. É mais econômico. E é fácil de manter antes desse limpar? Ele é fácil de limpar, mas ele tem umas trinquinhas que a gente sempre orienta o cliente antes. Tanto que essa cliente foi visitar um outro apartamento e depois ela resolveu realmente fazer. Porque ele suja umas trinquinhas, pode mexer o prédio e tudo mais. Depois eu até te mostro ali. O cliente é importante saber que tem. Legal. Depois disso. Porque tem que abraçar a pegada, né? Essa é a pegada disso. Tem muita gente que abraça. E é ok. Se o cliente topar, a gente manda bala. E ficou muito bacana. Bonito, eu gosto. E você, agora, vamos do chão ao teto. O teto, você também colocou cor. O teto tem cor. O teto é o verde. É o mantra. Mantra da Souvenir. Ai, lindíssima. E aí, nós fizemos uma sacadinha aí que eu vou te mostrar lá de cima, que é mais legal ali do mezanito. É? Pra vocês entenderem a ideia. Por que que o teto teve cor no final? Tá, eu vou querer saber. Tá, antes da gente ir pra lá, eu quero falar dessa parte aqui. Que você fez tipo um armarinho aí, é isso? Exatamente. Então, aqui na entrada, a gente já tem um espelho, um armário com porta de espelho que amplia, né, essa entrada aqui, porque geralmente aqui acaba ficando um pouco menor. Sim. E aqui é um armário com prateleiras. Ah, então dá pra aproveitar. Então dá pra fazer uma dispensa se quiser. Exatamente. Dá pra aproveitar pra cozinha, dá pra aproveitar um pouco pro banheiro, toalha, algumas coisas de banheiro. Então, a gente tem também esse armário aqui. Ele tem pros dois lados, que também ele é espelhado. E aqui, nós fizemos um armário bem alto, bem grande, né, essa era a proposta, pra a gente poder ter produto de limpeza, aspirador. Então, ele é bem profundo, dá pra encaixar bastante coisa até o fundo. Dá pra fazer a dispensa aí também se quiser ir. Dá pra fazer a dispensa aqui. É uma expensação muito bom. Exato. Aí, Gabi, vou todo mundo perguntar, então eu já vou fazer a pergunta antes. E a lavanderia? Lavanderia no prédio. Gente, assim, às vezes a pessoa não é de São Paulo, né, e tem algumas regiões que não tem tanto isso. Aqui em São Paulo, é muito comum, apartamentos pequenos, ter a lavanderia no condomínio, né? Exato. Às vezes, a gente já visitou vários apartamentos que não tem a lavanderia aqui dentro de casa, é porque o condomínio disponibiliza. Então, você desce, lava sua roupa, depois você volta, não é isso, Gabi? Exato, exato. E funciona super bem. Funciona super bem. E funciona, né? Você já morou, inclusive? Eu morei e usava a lavanderia e é ótimo. E é super ok, né? Super ok, já sabe. Não sei se você assistiu o último vídeo da Gabi, ó, vou deixar aqui em cima os sugeridos pra vocês. Vamos lá. Aqui a gente chega na sala, né, Gabi? Isso, chegamos na sala, aqui tem um sofá retrátil, né? O espaço da sala ficou muito bom. Ficou ótimo, né? Ficou muito bom. Dá pra receber, gente, tranquilamente aqui. Ficou super amplo. Que legal. E aqui foi o mesmo conceito do armário que eu tava falando. Então, a gente dividiu aqui ele no meio, metade pro lado da cozinha e essa metade aqui pro lado da sala, também com prateleiras. Tem espaço super bom dos dois lados. Isso, exatamente. Aqui também é armário? Aí é armário de roupa. Ah, ainda tem um roupeiro aqui. É, então tem um armário aí com roupa, mala, dá pra armazenar, tem as gavetinhas aí também, que dá pra aproveitar. Muito legal. É que apartamento pequeno é bom aproveitar todo o cantinho, né, Gabi? Exatamente. A ideia aqui foi otimizar todos os espaços, ter o máximo de armário possível, tem umas dicas ali que eu vou te mostrar. Eu acho que é legal, eu não sei, isso eu vou falar do meu ponto de vista de quem já gravou com você no seu apartamento. Você ter morado num apartamento pequeno, acho que te traz um know-how, um feeling diferente de outras pessoas, porque você viveu nele, sabe a necessidade, né? Eu tive essa experiência. Isso muda a visão, né? Porque você precisa, um espaço pra mala, um espaço pra sapato. Aqui, inclusive, atrás de você, a gente tem, ó, um espaço que ficou uma sapateira. Então você consegue encaixar os pares de sapato. E se quiser até pôr uma bota mais alta, você consegue pôr a bota. Ah, por isso que esse espaço é mais alto, né? Então, assim, a ideia aqui é aproveitar muito e, além disso, também, pra TV não ficar no fundo, embaixo da escada, o que nós fizemos? A gente criou esse armário aqui também, ó. Então, ele abre aqui, abre também esse lado. Então, super levinho, super fácil de abrir. Tem todo aquele espaço lá em cima, tem esse espaço aqui embaixo. E aí, o aparelho, né, da TV pode ficar aqui embaixo, sem problema nenhum. Então, os cabos passam ali atrás. Que legal, nossa, muito interessante. É, chato. Aqui também é, ou não? Aqui é só... Aqui também abre, ó. Mentira, Gabi! Aqui, ó, foi que eu te falei, que vamos ter algumas surpresas por aqui. Este abre. Caraca! Este também abre. Aí, aqui, pro lado de cá, também abre. Mentira! Ah, meu Deus! Às vezes é um documento, alguma coisa que você precisa guardar, abre aqui. Gente, todo espaço, válido. Genial, parabéns. Por que que eu tô passada? Gente, muitos espaços. E aproveitando, que eu já tô mostrando os espaços aqui, também desse lado, abre. Ah, meu Deus! Todas essas portinhas aqui, ficou bem grande. Aqui dá pra procurar até uma coisa maior. Isso não abre. Ah, não abre porque abre pro lado de cá, é verdade. Gente, um espação, Gabi! Dá pra colocar coisa, bastante coisa, né? Dá pra colocar muita coisa. E o que eu achei legal é que a disposição da sala ficou boa. Você consegue receber gente e ainda consegue fazer um espaço de home office. Colocamos um home office aqui. A cliente quis, pediu pra colocar um home office. Mas tem gente que, às vezes, faz alguma reunião em casa. Não quer ficar no co-work com muito barulho e tal. Dá pra trabalhar aqui tranquilamente. E assim, essa cadeirinha tá aqui, mas dá pra puxar, colocar aqui. Tem o puff também. Então você puxa o puff aqui, puxou a cadeirinha, já montou uma sala de estar. Muito bom! Então já configura aqui um estar tranquilamente. Aqui é parede, parede é tipo... Não, aqui é um fechamento de MDF. MDF, tá. Então a gente faz a estrutura interna com as vigas de madeira maciça, porque precisa segurar. Tá. E aí ele vem e fecha com a placa de MDF e a gente pinta com tinta normal. Ai, que legal! E aí todo o fio, a fiação passa por dentro. Tá tudo embutido aí dentro. Que legal, gente. E aqui você optou por essa... Essa linear. Como as vigas internas são maciças, não dá pra gente embutir esse. Então esse a gente fez só essa iluminação linear aqui mesmo, externa. Isso ficou muito bonito. E até porque já tem iluminação lá também, né? Isso, a gente tem um trilho, né, que ilumina geral. Aí ali na parte dos armários da cozinha, também por eles serem altos e tudo mais, a gente também optou por colocar LED interno. E aqui é essa iluminação linear. Linear, muito legal. Bom, vamos conhecer. Tem mais alguma coisa aqui, Gabi? Aqui tem a caixa do ar-condicionado, a condensadora. Aqui todo mundo quer saber, meu Deus, o que tem aí dentro e tal. Aqui fica a caixa que esconde a condensadora. A gente faz uma marcenaria, mas internamente tem um vidro que é do próprio fechamento da varanda. Tem que ter, não dá pra fazer marcenaria direto, porque a MDF entra água, porque tem que ser aberta pra circular esse ar, jogar esse ar pra fora. Então ela tem que ser aberta. Então aqui tem uma caixa de vidro vedada e a gente só faz a marcenaria pra encaixar na frente, pra não ficar aquela máquina que não é tão bonita parecendo. É sempre legal falar sobre isso, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, com a usura é só colocar o MDF em cima? Não, né? Tem que ter a caixa de vidro. Porque senão pode entrar chuva e molhar. E também o próprio ar-condicionado pode soltar um pouco de água e aí vazar aqui. Ai, Gabi, eu esqueci de perguntar. Aqui era fechado antes? Aqui era fechado. Era fechado. Exatamente, aqui tinha o fechamento da varanda, tinha uma porta aqui. E aí vocês nivelaram ou já era meio que desnivelado? Sim, não, nós nivelamos o piso. A gente subiu um pouco o piso e aí nivelou com a sala. Isso faz toda a diferença, né? Ah, faz, porque fica um ambiente grande, né? Fica um ambiente só. E é bastante. E aí, por conta disso, que você consegue fazer o mezanino. Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá conhecer o mezanino, então? Bora pro segundo andar. E eu já quero saber qual é a técnica da cor que você falou, que eu fiquei curiosa. É a parte ali do rebaixo, da entrada, da porta de entrada. Vem esse rebaixo, né? Que tem a tubulação do prédio. E aí o que nós fizemos? Entramos com essa cor e continuamos com ela todo o estúdio. A gente fez todo no verde... Menta. Menta, verde menta, verde menta, é menta, é menta. Não, é mantra. É mantra. É mantra, verde menta. Entendeu, eu já lembrei, já lembrei. É o mantra. É o mantra, hein? De memória, nem acredito. É porque esse mantra, ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. Então ficou super leve. Ficou super ok com a cor do apartamento, que é o ouro branco. E aí funcionou super bem. A gente fez toda essa extensão, fez toda a volta com N. E ficou muito legal. E aí a cama tá no chão, né? A cama tá no chão. E a gente também virou a cor lá da entrada pra cama, criando essa cabeceira pra também criar esse contraste. É verdade. Não tem uma cabeceira, mas essas duas cores só pra dar esse contraste aí e deixar com uma cara de cabeceira. E aí na lateral você ainda fez tipo uma mesinha, uma mesa de cabeceira que se estende. Isso é uma prateleira que é bem grande, né? Vem aqui, ela faz toda a extensão do mezanino, exatamente pra fazer às vezes numa mesa de cabeceira. Também tem um espaço lateral ali do lado da cama que dá pra colocar uns cestos, com enfim. É verdade. Com sapato, enfim. Colocar algumas coisas. Dá pra colocar uns cestos, umas caixas. Ficam super legal. Certo organizador, dá pra colocar várias coisinhas ali. Caixa organizadoras. Nossa. Então dá pra usar esse cantinho aí também. Além de toda essa prateleira aí que dá pra colocar bastante coisa. E o piso também mudou, né, Gabi? O piso mudou aí. Ele é bem parecido. Toda a ideia de piso aqui é meio voltada pro cimento queimado. Então banheiro volta pro cimento queimado, mas tem que ser porcelanato. E aí em cima é um vinílico, também da Leroy Merlin. Que legal. Ele é um vinílico que também tem essa cara de cimento queimado. Só que como é marcenaria em cima, a gente não pode colocar nem porcelanato, nem porcelanato. Então a gente entra com o vinílico porque ele aguenta a cola do vinílico sem problema nenhum. Cara, ficou lindíssimo. Eu amei essa ideia, Gabi. Você amazou. Ficou muito legal. E essa cama no chão, parece que acolhe. Eu tenho a sensação que ela tá chamando pra eu dormir ali. Exatamente. A cama é uma caixa também de marcenaria. A gente encaixa o colchão dentro dela. É uma cama de casal essa? É uma cama de casal. Nossa, ficou muito bom o espaço. Gente, eu tô apaixonada. Ficou bem aconchegante, né? Ficou muito gostoso o espaço. Gabi, eu preciso falar uma coisa sobre você. Que eu amo seus projetos. Sabe por quê? Porque você coloca cor em apartamento pequeno que algumas pessoas às vezes ficam com medo. Tipo, ai, vou colocar cor, mas é pequeno, vai ficar menor ainda. Eu acho que você não tem medo. E você ousa nesse sentido de... Poderia ser um apartamento plano, digamos assim, básico. E aí você faz essa parte de ampliar. Então, um apartamento... Ah, comprei um apartamento de 23, um exemplo. Aí você vai e torna... Não, vai ser 36. Vai ser 30. Vai ser 23. A gente amplia, né? A ideia é ampliar mesmo. Muito legal. E criar um quarto. Porque até na hora de alugar, dessa parte comercial, o anúncio vai com o quarto. Valoriza, vai com o quarto. Gente, muito legal. Você ganha um espacinho aí. Parabéns, Gabi. Obrigada, obrigada. Incrível, incrível, incrível. Pode me chamar pra mais vezes, tá? Com certeza. Já chamou, Paula. Você só precisa de agenda. Ela não tem agenda, gente. Ela quer filmar só em junho agora. Mas vamos filmar em maio. A gente vai conseguir. Gabi, eu amei. Obrigada. Dina, eu que te agradeço. E se você aí gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário, que eu amo ler os comentários de vocês. E claro, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, na frente de todo mundo, hein? Eu quero ver. Quem é nosso seguidor? Vai ter uma condição especial se fechar com você? Vai, com certeza. Então vai. Pode mandar e-mail, WhatsApp, me chamar no Instagram. Então tá bom, gente. Você fechar com a Gabi. Já fala assim, ó. Vinda, Gabi. É uma condição especial que você prometeu, hein? Pode deixar. E depois, sabe o que você tem que fazer? Me chamar pra ir gravar. Por favor, né? Por favor. Porque viu aqui no vídeo, se você não abrir a sua casa pra mim, tá tudo errado, tá? Aí você conta pra mim. Mas todo mundo fica super empolgado. É? É, a Joana e a gente, vocês vão chegar, vamos gravar. Tô super ansiosa, todo mundo fica ansioso. Ai, tudo bem. Então eu fico feliz assim, que a gente tem que gravar. Se não tem graça, gente. Por favor. Tem que fazer. Fechou, gente. Um super beijo. Beijo, obrigada. Fiquem com Deus no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto